Vamos falar agora de um dos cartões postais de Brasília, a Praça dos Três Poderes. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e o Ministério da Cultura vão selecionar um projeto para a restauração do local. E o Yuri Ascar tem os detalhes para a gente estar aqui ao vivo agora para falar um pouquinho sobre isso. Yuri, bom dia para você. Essa licitação já foi aberta? Já foi sim, Maíra. Um bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. Assim que houver uma empresa vencedora, essa obra completa de revitalização aqui da Praça dos Três Poderes deve ficar pronta em fevereiro de 2025, segundo o presidente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Grass. E a gente vê, por exemplo, estou ao lado aqui dos Candangos, uma obra de Bruno Jorge, que foi entregue à capital junto com toda essa praça. Em 1959, a obra foi entregue e a praça foi inaugurada no aniversário de Brasília. Desde então, nunca passou por uma ampla revitalização. O projeto prevê a revitalização de todos os monumentos, de toda a praça, com acessibilidade, drenagem da água, da chuva, que impossa aqui na praça inteira e também a troca dessas pedras portuguesas. Olha só como está aqui, as pedras estão soltas. No chão tem várias pedras assim, vários trechos com buracos. Tudo isso vai ser revitalizado e a um custo de 993 mil reais, de acordo com o projeto, vai ser tocado pelo governo do Distrito Federal. A obra vai ser tocada pelo governo do Distrito Federal. E o IFAM e o governo federal estão entregando o projeto completo de revitalização pelo PAC. Maíra. É uma obra muito aguardada, é um local muito visitado por quem vem a Brasília, então a gente espera que realmente aconteça o quanto antes. Agora, só uma observação, viu, Yuri? Você ficou muito elegante ao lado dos candangos aí, quando o seu repórter cinematográfico abriu a imagem. Ficou muito bacana, viu? Quase um cartão postal de Brasília. 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 E aí